E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimasFloHD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimasFloHD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo E aí pessoal, é o que eu vou fazer um vídeo, um é um aluno meu, o outro é meu saco de pancada favorito A gente tá na triste, eu mando bem, foi bem, eu te carreguei, cara, é o ex-flow, você vem em massa que essa parte sabe que você errou, Tereck, teve uma que a gente foi de dupla, então calma se assemelhe E eu tive que no terceiro, não pôde vencer, então jude-se a ele Se fazer pra galera é tão fraca, que ela me lembra um crocodilo, por esse motivo eu te adesilo Saco de pancada e um saco de vacilo, quem nunca consegue fazer nada E por isso, mano, eu assimilo, sua rima é tipo trapassada, como se você fosse dar um quilo Tá ligado, cuzão? Posso rima de verdade, mano, eu trago a confusão Ele ganhou do Jaya, semana passada eu ganhei a edição E na semana passada, fala, quem ganhou de você? Quem ganhou de você? Pra você a resposta é Tereck, pra você é JP Você sabe que você também é meu saco de pancada Você me ganhou uma vez, tudo bem, se essa é gays Eu volto com a minha zima e não dá nada Você falou que a rima dele é o saco de vacilo Que ele é da um quilo, eu não entendi, eu, meu camarada Você vai perder por uma bola e vai botar no choro Ela cabe em um olho e pesa uma panelada Você vai se foder e máquina é mana Você vai na passada que é risco, minhação de vela pete Mas que você parte pra estela da semana E você é foda, bota o verso Porque a rima do meu desigora O vídeo já tem TEP, mata esse moleque Que eu sou de detalhe, que você vai bater agora É, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o flow, mano, que eu inovei Sabe que agora eu já tô no plano Ah, você é o MC da semana Só que eu chegue pra ser o MC do ano Ah, porque eu tô duelando O tempo demorou, só que ele chegou Então para de fazer assim, eu te respeitei Se você não me respeita, eu só faço o caô Mano, como que você é o MC do ano? Sem quatro meses que você faz flow 2021 e 2022 eu fui o gold O MC do ano eu já sou Tá ligado? Me pesando Por isso que agora você é meu ouvinte 2021, 22, 23 Ferem que é o MC do ano seguinte Eu é o MC do ano seguinte 2021, 22, 23 Não importa meu mano, você sabe que eu faço a minha rima Com certeza, mandando com sensatez Você fala mano que você é o gold Eu não entendi, eu sou cria da leste Você pode ser o gold, que é o bode Porque vai perder pau, o MC quer quebrar da peste Não, nada a ver Não fui malas todas e vai se foder Porque a sua arma é pronta Ela é conta do meu lado, tem o JP Isso que eu pude perceber Bato esse invarte é delinquente Eu fiz um pão, veio o chão Explosso pra teta que tô na minha frente Vou bater logo aqui no Magrão Aquele que fala o Edel, Edel, El Você fala que é o cachorro caramelo Eu te espaco, vai pro processo Luiz Amel Tá ligado? Olha, essa rima foi fraca Mas é a primeira vez que eu vou ver Um cão voltar com o rabo entre as patas É, com o rabo entre as patas Já que ele não faz improvisação Você é o cachorro caramelo Atrás, hoje cê gira no furacão Sabe por que que o Brennus vai te enterrar A sua mente tá presa Hoje a Lili não vai cantar Tá ligado? E você vai morrer sem a live E assim é o cachorro caramelo Mas tá mais pra coragem O que é um covarde? Cê tá ligado? E na minha frente Cê vai ver logo o inferno que arde Cê falou que você tinha uma rima Eu esperei agora É melhor vir mais tarde É, até porque ganha desse MC aqui é fácil Na verdade Eu não tô mascarado Eu não sou o Eustácio Mas hoje você vai perder Sabe por que você foi comum? É, o cachorro coragem Até porque veio de lugar nenhum E aí, e aí? Já tá gritando muito na hora de vir E fazer o seu frio Na verdade agora eu vou te matar Você falou de perder para mim A diferença agora é que a sua rima é ruim E ela eu não ouvi A liberdade ela não vai cantar Ela vai gritar a verdade Que cê não quer ouvir Meu parceiro Cê falou que eu sou cão covarde Mas você não me amedrontou Você é tão feio Eu lembro o miserável Cachorro dos arois Na rua do meu povo Aê Fudido você é suado Agora eu chego pra amassar esse outro E seu pensamento E seu cabelo transado Isso mesmo foi o campo da energia Cachorro até que eu ouvi Cês olharam até de coragem Mas cês não tem coragem Por isso vai subir Nessa parada agora Ela tem baratão de frente É com anelie Sou com coragem Vocês é comparte Por isso agora vai perder aqui É desse jeito parceiro Vocês não é rato de puero E nem rato cinza Você não está com parceiro Você só um velho Aliás, um jovem rancista Por isso mesmo nós seguimos E você sabe que cê tá fudido Não adianta porque tá bonita Já que eu dou um coleão E cê não é bandido Fechou o primeiro round da final Se gostar do trap Eu me sinto à vontade Na minha moralidade Eu faço bem burrito Já que Que eu ia ganhar aldeia Mas é segunda-feira Mano já tava escrito Já que Se vocês vão reclamar Vocês invertem o item a beleta Se reclamar que eu ganho o aldeia Não é culpa minha Tá pagada estrela Isso cê é foda Cê se incomoda Tudo que eu faço Fado 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 Anonimado Tipo Superman Tem um peito de ato Fabe por que Que eu faço bonito Esse é místico Aqui é cabato Já que Cê não fez o fã Cê não tem o show Quer rir mais o abdão Cede o passo a passo É você que tá seguindo o passo a passo Quer acabar se iniciante É novato Parceiro você sabe que agora mano Eu vou te matar do jeito chato Isso infelizmente é fato Você tá falando que eu tô que parar Porque eu sou de miliano mano Eu não paro Eu só pairo Por isso mesmo Cê não adianta falar Que a culpa é das estrelas Tá ouvindo o Miley Cyrus Porra é legal Agora você pega essa visãozinha Que o bagulho é de quebrada na sua mente Tava escrito que cê ia ganhar Eu só sei ler as figuras Mano Ai felizmente Por isso mesmo Eu não tô nem ligando Porque cê escreveu No cartelinho de areia que montou Cê escreveu na areia mano Eu vim com a onda mano E o bagulho já se apagou Na verdade eu faço sem sorte Que vai ser corte Não tenho suporte Sendo-se de carta Minha rima da farta Eu sou a cartomante Então lhe é sua morte Tudo que é foda Eu tô na rosa Mas o esse inverso improvisado É cartomante Eu tô interessante Porque eu e o Bill Somos enamorados Oh E que bonito Tá ligado meu parceiro Você já tá fluente no espanhol Cê sai enamorado Enjoy estoy chateado Eu ouviu essas rimas Vou cortar em cosserol Agora eu tô mandando Só um verso bem bolado Não adianta Você sai enamorado Porque essa música Você nunca ouviu Isso era um hit do passado Você disse que era hipo e nó Mas a sua rima não infana Tu estás triste É que existe É pra sair da batalha E fumar marihuana Mas tá ligado que eu fiz o free Eu sou MC Tá ligado que eu tenho adenalina Ele tá fumando uma marihuana E eu tô fora na Maria Joaquina O que eu fiz o free Aí ó Hit das antigas moleque Pega Estou enamorado E esse amor É tão grande Amassa um no beat menor Não me leva a mal Respeita patente Você é iniciante Quem quer falar que você é que manda um bagulho até espanhol Aí moleque, você pode falar o que quiser Na Lali que eu tô dominando espanhol Nada bem, você vai se fuder Faço esse verso, hoje você deu vacilo Sente-se que eu logo e que você é velho Eu tô mandando esse verso pro asilo Se tu quer foda, mas esse vai, tu volta e se atrapalha Tu vem pro asilo, porque deu vacilo Vai pra sua casa, voltando de bem cara Isso só vai acontecer quando eu tiver milhão E o seu cérebro tá pane Mano, com certeza eu vou ser um rap chapão Aquele tiozão, andando pique o Alex Bunny Vendendo mala, daquele jeito, e não é conto Mano, pra viver do rap eu já tô pronto Vou fazer vender meu CD a mais de 50 conto Boa noite, batalha da aldeia Mais uma vez, certo? Maria MC, que antigamente nas rodas Era um termo machista E é muito foda ver que a Maria MC Tem a lutante racista Que é o MC que faz rima Eu não sou Maria, vai com as outras Tenho minhas próprias conquistas E hoje a terceira Maria Vai ser a primeira da lista Que eu tenho pra, sim, arriscar Mas sem ser o arrascaeta Porque eu meto o gol na caixa Eu meto a 10 e a faixa Também dou caneta Se você quiser Eu faço tudo o que você faz Faço o gol na treta E como Leandro e Damião Você vai tomar um doce de lambreta Na verdade, não Que você vai pra escopeta No fim de tudo Se quer uma guerra Eu vou acionar a ponta da caneta Só que parceiro Você não entendeu Realmente vem falar de Maria Vou explicar Era termo machista Só que eu mudei isso hoje em dia Por isso mesmo que eu tô aqui Mostra e representar todas as minas Mostra que não é Maria MC É Maria MC Que vem mandar a rima Por isso, parceiro Realmente As palavras são suas Existem as três Marias lá no céu E pra te ganhar Eu não vou usar as outras duas É melhor você usar sua rima E usa ela agora Tem Maria MC Que vem pra mandar rima O JP pra mandar embora Você chora Por isso que ele apavora Isso aqui não é um carnaval Mas toda vez que rima O J alegora Não é carnaval Mas na verdade Eu aconselho Não é carnaval Só que eu vou atirar E na minha frente Você vai dançar frevo Só você entender parceiro Realmente Tentaram me calar Você pode até me mandar embora Mas ego fumaça Eu sumo Só que eu vou voltar Posso voltar Por isso que pra mim Você é comum Realmente some igual fumaça E quando volta Essa é em peso nenhum Amigo, eu não vou dançar frevo Eu posso até dançar break Não conto com sorte Não conta com trevo É impossível ter água, parceiro Evapora e sobe com calor Por isso mesmo Que aqui eu me atrevo E na batida Eu entrego meu amor Só que você não entendeu Subiu com calor E pra você Hoje é tarde Quando for descer E voltar a fumaça Ela vai voltar Em formato de tempestade 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 Por isso toma no cu Só que agora Mando você para norte Pra leste ou pra sul É tipo um papu É tipo um badu Por isso que agora Você arruma treta Você quer falar de tempestade Rima não contra o pantera preta E eu sou a pantera negra A onça responsa Que vai nessa caça Por isso que aqui na rima Se atreva Só que parceiro Realmente A rima não interfere Hoje eu vou caçar O pantera negra E a onça vai voltar Vestindo sua pele Obrigado por assim A todos vocês Pelo apoio Pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 Ou top 10 Melhores MCs Das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês Pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade A todos Tamo junto É nóis Falou Obrigado